Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês Uma novelinha Que tipo de novelinha? Uma novelinha, né? Vai ser duas irmãs perdidas na floresta Então elas vão passar por vários obstáculos Eu não vou fazer ela inteira Eu vou fazer ela Eu vou fazer ela mais a segunda parte Pra ter a segunda parte Você tem que bater 5 likes Tá bom? 5 likes, se vocês boterem 5 likes Eu vou trazer pra vocês o 2 E antes vai se inscrevendo no canal Tá bom? Deixando o seu like E vamos, bora pro vídeo Então, bora lá Vamos, irmã A gente tá atrasada Calma, fofura Eu tô andando A gente não precisa ter compresse, tá bom? E agora? Esse é o caminho de casa? A mamãe vai ficar preocupada Eu não sou estressada, tá bom? Eu só quero andar logo Vamos, vamos, vamos Tá bom Esse é o caminho de casa Vamos logo Mas quando eu e a mamãe Mas quando eu e a mamãe A gente vem fazer esse caminho Quando a gente vai pra casa A gente não faz esse caminho É porque eu tô fazendo outro caminho Se você quer deixar eu pensar Eu fico agradecida, tá bom? Agora vamos Nossa, irmã Nossa, fofura Você não precisa ficar brava comigo, tá bom? E por que a gente subiu esse morro? Esse morro é mal grandão Fica quieto, tá bom? Ixi É... Ixi Eu fiz o caminho errado E agora? Eu falei pra você Que esse caminho tava errado Você falou não, não, não Então, pessoal Essa foi a parte 1 da novelinha Será se as irmãs Vão conseguir encontrar o caminho de casa? Então, se vocês acham Deixa aqui nos comentários Então, beijos Eu tô pro próximo vídeo Fui!